oi pessoal tudo bem bem-vindos no canal amor por calopsita vai curtindo aí se inscrevendo no meu canal compartilhando no espaço de tempo e as férias das crianças aí pessoal voltei que o vídeo aí deu uma cortada né então como eu tava falando o girassol não pode ser dado em excesso porque às vezes a pessoa fala há cinco anos de girassol para uma calopsita não fez mal só come girassol mas uma calopsita pode chegar a viver em cativeiro né é até 30 anos tem históricos né de algumas calopsitas mas o normal é até os 25 anos e você fazendo a melhor alimentação possível com a sua calopsita ela vai viver muito mais não da sua ração estrusada e semente frutas também aqui ela pode comer né já deve estar aqui e se ela gostar também né verduras couve ovo cozido uma vez por semana né milho cozido também uma duas vezes por semana então agora para terminar o vídeo eu vou dar o petisco deles que é um dia só o que ele ama e o cara de pau comenta na minha mão sabe gente ele é um cara de pau é o top da mamãe comendo aqui ao vivo e a cor feliz da vida tem semente 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 de girassol eles amam mesmo a gente mas não é pra dar toda hora né tô comendo aqui meu chocolate mamãe deixa eu comer meu chocolate mamãe tô comendo aqui ao vivo e a cor feliz olha gente olha isso cara de pau cara de pau da mamãe 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 amando e meia olha gente como eu falei assim meu amor de mamãe bom então gente esse foi o recadinho que eu queria dar não esqueça de curtir aí se inscrever no canal e até a próxima tá pessoal beijo tchau